MOTUMBAXÉ, SALVE! Madrugada, andando pela estrada, passei pela encruzilhada, sereno não via nada, perfume que me encantava, silêncio que me assustava. Foi quando ela apareceu, tão linda, formosa e bela, sorrindo me disse assim, sou eu Maria Padilha, senhora de seu Lucifer. Quem me quer bem, boa sorte, quem me quer mal, boa morte, escolha o que tu quiser. Madrugada, 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 quem me quer bem, boa sorte, quem me quer mal, boa morte, escolha o que tu quiser. Madrugada, 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 quem me quer bem, boa sorte, quem me quer mal, boa morte, escolha o que tu quiser. Madrugada, 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 laroyê Maria Padilha, laroyê Pombogira e Mojubá, saravá banda, saravá quimbanda, laroyê.